A empresa máquina é o antigo normal. Todo mundo já trabalhou numa empresa que considera o funcionário uma peça de engrenagem e o consumidor apenas um público-alvo com dinheiro no bolso. Essa empresa deu muito certo no século passado porque o mundo era muito estável e previsível e as pessoas eram muito mal informadas. Isso já estava mudando nesse século e o vírus veio só para jogar uma pá de cal na empresa máquina. Para esse novo mundo, para a sociedade em rede, pós-corona, o novo normal é a empresa Sistema Vivo. O que é um Sistema Vivo? Você é um Sistema Vivo. Dentro de uma empresa que é um Sistema Vivo, dentro de um mercado de uma sociedade que são um ecossistema vivo. Então, não estamos falando nada de estranho para ninguém. Como funciona a empresa Sistema Vivo? Para entender como funciona uma empresa Sistema Vivo, você tem que sair de dentro da empresa e buscar uma visão do helicóptero. Essa é a dica. A visão do helicóptero significa sair do chão, de uma visão curta e imediata para ampliar o olhar e quando chegar lá em cima, ter a visão do todo. No caso, poder ver a empresa interagindo com o ecossistema. A visão do helicóptero é importante porque dentro da empresa, dentro da hierarquia, numa rotina de cumprir metas, a cadeira que a gente senta vicia o nosso olhar. E você não vê o todo da organização, nem o negócio em que ela está. É como se você estivesse dentro de um congestionamento, sem informação sobre o que está acontecendo. Você está ali parado, sem ação. Você pega o helicóptero e sobe, você vai ampliar a sua visão. Você vai ter mais informação, como está o trânsito, quais são as alternativas, e aí você volta e vai tomar as providências para sair do congestionamento. Quando você amplia a sua visão sobre a empresa, você começa a ver que ela está o tempo todo interagindo com o mercado e a sociedade. É o ecossistema, onde ela busca recursos, talentos, parceiros, conhecimento, inovação, investidores, receita. A empresa está criando relacionamentos, vínculos, que viabilizam um bom fluxo de informação, que garante a sua permanente evolução a um custo ótimo. Nessa hora você vai descobrir que o consumidor não é um alvo, e que o funcionário não é uma peça de engrenagem. Eles são pessoas sensíveis, criativas, críticas, capazes de ter boas ideias e de dar feedbacks para a empresa aprender e evoluir, com rapidez e custo baixo. Nessa hora fica claro o que é uma empresa sistema vivo em permanente evolução. Essa é a primeira condição para uma empresa ser ágil como um sistema vivo saudável, como a gente prometeu. Reconhecer que a empresa é um sistema vivo. Não é uma metáfora, nem um jeito bonito para falar da empresa. O novo normal é a empresa sistema vivo, e isso é muito bom para sistemas vivos, como nós. Bom trabalho. Vamos juntos. Até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto